Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje, finalmente trago aí essa partidinha com o Leopard 1, alemão do Tier 10 médio E vocês que acompanham o canal aí, sabem que eu já tô jogando com ele há algum tempo E hoje, dia 7 de agosto, é que eu tô gravando esse vídeo Na verdade, saiu aí o update 1.6, a partida já tá gravada E eu vou tá apenas narrando Porra, Titio, por que que tu demorou tanto pra tá fazendo esse vídeo e tá trazendo? Bom, vocês sabem, viajei pro Rio, viajei pra Juazeiro Voltei de Juazeiro ferrado com a gripe, garganta, minha voz ainda tá ruim Ontem, sem condições alguma de gravar E, sinceramente, gravar por gravar, eu não queria E hoje, surgiu aí a oportunidade, a voz já começou a aparecer Então, por que não? Essa partida foi uma partida muito bacana Partida Tier 8 aí, então tô bem tranquilão Procorócio é um dos melhores mapas pra você jogar com um tanque desse sniper Apesar de ter duas artilharias E, olha só, a primeira coisa que me acontece nesse jogo O T-54 veio pra cima de mim O T-54 vai conseguir dar cabo dele aí Eu ainda consegui dar um bounce nessa torre Que, todo o Leopard foi praticamente de papel E, até que não saiu algo tão ruim pra mim Jogar com o Leopard 1, do mesmo jeito que eu falei Jogar com o Leopard PTA O que você precisa ter é paciência Você precisa de aproveitar o momento Não adianta você querer se matar Trocar tiro em começo de jogo Perder HP logo no começo de jogo Que aí, sim, você não vai ter Coisa alguma pra trocar com o teu inimigo Como eu falei no vídeo anterior Se você não tem blindagem, o que lhe resta é o HP Se você não tiver HP e nem blindagem Você vai ter que jogar completamente safe E aí, nada vai dar certo pra você Você vai ter que jogar completamente recuado Não vai conseguir fazer basicamente nada E, procura a ofica aqui Titio, não fui focado pelas artilharias Então, tô com uma vantagem bacana Tem esse levezinho que tá fazendo aqui um spot bacana Então, tô bem tranquilo E agora, falando um pouco aqui do tanque O Leopard PTA já é um excelente tanque Só que o Leopard 1 vira Deus Por que eu digo vira Deus? O aiming time dele passa pra 1.63 A dispersão vai pra 0.28 Dispersão em movimento 0.12 Enquanto você tá virando a torre 0.07 Ou seja, fica um tanque fenomenal O canhão dele, o Gun Handling Além do mais, você ganha aí um grau de depressão Sem contar, é claro, a mobilidade dele Você vai alcançar aí 70 km por hora É um médio com maior velocidade Então, isso aí dá pra você transitar entre os mapas muito bem Você consegue rotacionar muito bem E eu tive jogando muito de pesado Quando eu comecei a jogar com o Leopard Eu tive que me reeducar jogando E aproveitar aí justamente isso que eu tô falando Essa mobilidade e essa Gun dele É um tanque que se você soubesse protetuar Você vai surpreender do inimigo Você vai ter tiro muito fácil Porque essa dispersão dele você fica muito bem Todos esses números que eu tô falando ainda podem ser melhorados Se você tiver aí a tripulação bem treinada Se você tiver utilizando ração, o chocolate Então, você tem um baita de um tanque É sniper, tem uma boa visão Tem uma excelente mobilidade A camuflagem dele não é das melhores Mas você ainda tem, ainda assim Uma camuflagem até que bacana E numa partida como essa Mapa como esse As artilharias não estão me focando Eu vou ficar o que? Snipando bem tranquilamente Que é isso que você tem que fazer com esse tanque Se você não tem paciência Eu volto a repetir o que eu falei no vídeo do PTA Se você não tem paciência Não jogue com a linha do Leopardo Porque no mapa desse você vai ter que rotacionar E no mapa de cidade Você vai ter que usar muito bem As janelas de oportunidade Que a partida vai lhe dar Então você tem que ter uma certa experiência Pra estar jogando com esse tanque E aqui o que eu estou fazendo bastante É o que? Estou utilizando o spot dos outros Estou utilizando o double brush pra atirar Não ser spotado pelos levezinhos E aqui em cima o morro ainda está um pouco complicado Vale lembrar aí que tem uma 4005 E é o que o Brad sempre fala Quando tem um tanque desse Que te dá um one shot Uma 4005 Uma 183 Você não deve se arriscar Até saber aonde ele está E até agora Essa 4005 Não deu a cara O Chrysler Tem muito mais blindagem que eu Vai puxar Mas eu não vou com ele Porque se eu for com ele Automaticamente eu vou ser o alvo Quando ele for explotado Então vou deixar ele avançar um pouquinho Ver o que ele vai explotar E olha só O que esse cara explota Aí meu amigo Você já fica naquela Vou ou não vou Por sorte Eu acho que essa 4005 Dava a FK E eu ainda estou aqui Utilizando a munição gold Dou o primeiro tiro Mas já troco já pra Pra hashzinha Então Vou dar um tirambaço agora E olha só o que eu falei Meu padre Você foi spotado Você vai virar foco Na mesma hora O que eu fiz Voltei aqui pra apagar um pouco A hashzinha está bem coladinha Ali no trilho Já já A gente vai dar um oi pra ela E o que eu vou fazer Esperar Mais uma vez Pacientemente Pra ver o que a gente consegue Exportar Lembrando aí Que ele tem esse levezinho Então Tem uma visão boa Tem uma camuflagem boa Pra me exportar E dar pra ela Não é nada difícil A artilharia já mandou o oi dela Pro Chrysler E olha só quem é que aparece ali O que eu vou fazer Tá exportado Dei a resinha E olha a precisão do canhão E é por isso que titio Não quer outra vida Só quer jogar com essa Criancinha aqui Alemã Dá pra brincar Bastante E Tô ainda Na busca da terceira marca Cheguei bem pertinho 92.5 93 Depois peguei Muita partida Ruim Que eu não consegui Me sair Nada bem Mais uma vez Você vê aí Que titio Deu a resinha Utilizei o arbusto Que tava na frente E consegui Dar trek Tranquilão Consegui Finalizar E olha só Mais uma vez A precisão Dessa criança Olha só Esse tiro Que delícia De canhão Que delícia De canhão E aqui Eu troquei Pra Da HE Porque Essa criança Ia ficar de lado Só que eu não esperava Que ele ia estar Matando Tão rápido E Com certeza Se eu tivesse Utilizando aí A PCR Eu teria furado Causado mais damage No primeiro tiro E Devido a velocidade Não teria errado O segundo tiro E agora Que não me pareceu Nada interessante Foi esperar Esse K91 Subir aí Que é um dos médios Que tem o maior DPM do jogo Não ia adiantar Muita coisa Que eu tá Indo na força Desse tanque O que que eu fiz? Recuei Porque Os caras Ainda tem arte Podem tá atirando ali Ou seja Eu tô sem cover Do meu time Algum E Esse X1 Não ia ser Nada interessante Pra mim Então O que que Titio faz? Recua Espera O inimigo Tá errando Agora ele passou De um tiro E agora Só fica por um tiro Aí sim Eu tô mais tranquilo Sei que eu tenho Munição aqui Pra tá furando Essa criança De qualquer jeito Vou avançar Vou ganhar um ovo E aí Tô bem mais tranquilo E a partidinha Vai se encerrar Logo mais Mas Foi sim Um excelente game Eu espero que vocês tenham curtido Peço aí desculpas pessoal Pela minha voz Eu É o que eu falei Tô com problema De De Saúde aqui Tava numa gripe Desgraçada Tô saindo Dessa gripe Mas eu Tava querendo muito Trazer esse vídeo Pro canal Já há algum Bom tempo Então Tá aí Titio Agora espera Dou um tirinho aqui Pra acertar Mais uma trackzinha Tá farmando Marca Aquela coisa Espera Pra dar E agora Melhor parte do game Titio 7 kills Será que eu vou conseguir Pegar a arte Vamos dar uma olhadinha E ver o resultado Cadê Olha só Olha aí A velocidade Já foi Meus queridos Fico por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais